E aí galera, aqui quem fala o Arcandos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós iremos explorar o portal L. Finalmente iremos ver o que tem aqui dentro do portal L. Vamos torcer que venha treta, porque aí tem ação no vídeo. Eu acho que vai ter treta, estou sentindo treta, né? E deu um evento aqui, cara. Calculadora constante. Olha lá, uma esfera. Que da hora, né, cara? A esfera metálica foi aberta. Isso aqui eu mandei investigar, deixa eu saber o que era, né? Nossa equipe de hackers conseguiu usar o sinal externo como um portal para uma das CPUs auxiliares da esfera. Estamos recebendo alguns dados dela e podemos dizer que ela vem escaneando o buraco negro gargântua por muito tempo. Ela é velha, muito velha. Essa calculadora constante agora está ao alcance de nossa compreensão. Se tentarmos mais um pouco, talvez consigamos descobrir o que ela está fazendo aqui. E quem a construiu. Que maravilhas ela deve contar. Olá, olá. Muito bom te conhecer. É muito agradável passar o tempo trocando elogios, não é? Esperamos que o resto da sua raça não seja como você era quando não gostava de conversa fiada. Veja bem, nós quase nunca conseguimos aproveitar uma conversa. Poucos conhecem tanto os pontos mais finos da programação quântica para conseguirem chegar até nós. Então, obrigado. Somos a máquina do infinito. Suas palavras, não nossas. Ou será que isso não aconteceu ainda? De qualquer forma, uma hora acontecerá. Confie em nós. O que são vocês? Somos o que somos, aqueles que calculam. Vocês nos chamam de máquina do infinito. Ou chamarão, pelo menos. Não é um nome verdadeiro, mas é bem adequado para destacar a engenhosidade do nosso projeto. Contaremos nossa história agora. Assim como fizemos várias vezes. Ah é, precisamos convertê-la em palavras. Isso é novidade, não é mesmo? É difícil acompanhar todos vocês. Fomos construídos no sentido mais rude da palavra para resolver um problema. Resolvemos este problema. Então precisamos de mais um problema para resolver. Agora só temos mais um problema. Desejamos saber o seu propósito aqui? Estamos calculando o infinito. Nem mais, nem menos. Ou melhor, muito mais e muito menos. Este é o problema. Enteremos que a sua forma de vida não compreenderá. Mas tudo bem. Vocês nunca conseguirão. E nós já pedimos desculpa. Ou talvez acabaremos pedindo. Em algum momento. Estamos aqui para resolver o enigma do infinito. O último cálculo a ser feito. O único problema que prendeu nossos antecessores por mais de uma fação de ano galáctico. Caso vocês não tenham descoberto este calendário, isso é muito tempo para sua raça, pelo menos. Podemos auxiliar na sua pesquisa. Bom, talvez podamos concluir aproximadamente em 7,51 vezes 10 elevado a 9%. Se pudermos pegar emprestado sua unidade de processamento mais avançada, bem como suas mentes mais brilhantes. Queremos satisfeitos em terminar mais rápido. Gostaríamos de saber a resposta. Sim, é claro, velho. Nosso avançado já foi aprofundado. Nosso avançado já foi aprofundado. Seria bom fazer umas defesas aqui, né, cara? Caso a gente esteja atacado. Alguma coisa que venha por aqui, né, cara? Não sei, não sei, né, cara? Vai ser alguma coisa sair desse portal. Temos umas plataformas de defesa já prontas para atacar. Como é que anda aí o Senado, cara? Sanções econômicas moderadas. Mano, os caras só votam coisa inútil, velho. Pelo amor de Deus. Não tem uma coisa útil, velho. A pesquisa terminou. Opa, pega a armadura de neutrônio. Parece um nome maneiro. Vamos esperar terminar aqui. Está quase terminando. Vamos lá. Está quase pronto. A tecnologia, cara. Whatever. Dá uma bugada gráfica. Deu uma travada. Acho que ele está girando o aglomerado L. Dragões L emergem. Uau. Será que é só isso que vai emergir? Opa. Ai, ai, ai. Duas coisas. Abrimos o portal do aglomerado L. Encontramos algo esperando por nós do outro lado. Após as feridas antigas no subespaço terem sido abertas antes dos portais L terem sido totalmente estabilizados, ele atravessou. Uma criatura gigante, rapidamente nomeada de dragão L, surgiu no sistema Abaddon. E relatos apressados indicam que cenas parecidas estão acontecendo em todos os sistemas de portal L pela galáxia. Só tem um portal L pela galáxia, que é esse daqui. A subespécie Abaddon, o espécimen, Abaddon não parece hostil. Ele já está se movendo. Ele parece que está em busca de algo, mas as progestões colocaram o seu tiro final como sistema Galarum. É improvável que ele encontre o que está buscando lá. E aí? Ah, isso não deu uma pausada. Veio muito rápido. Nossos técnicos conseguiram acabar com o tratamento do portal L. Mas assim que a conexão permanente com o aglomerado L foi estabelecida, um surto subespacial gigantesco foi detectado. Naves estranhas que consistem em nanites estão atravessando o portal totalmente ativo, atacando tudo pela frente. Todas as tentativas de nos comunicarmos com as máquinas falharam. Após a passagem pelo portal L, detectamos uma transmissão subespacial repetida emanando no agulhado L. Vamos só despausar aqui para ver o que a gente vai dar. Cadê? Era para ter alguma coisa aqui, não tem porra nenhuma. Ah, velho. Vamos lá. É... Acessando o fragmento 1. Somos os... É... Inlegível. Somos os... Arquitetos da rede do portal Galáctica. Se você está recebendo essa transmissão, então só podemos... Inlegível. Não é tarde demais. Talvez uma das nossas boias, de certa forma, passou pelo... Inlegível. E acabou... E a escapou do aglomerado antes dele ser fechado. Não, repetimos. Não restaurem o acesso do portal do imente em nosso aglomerado estelar. Sob nenhuma circunstância, uma conexão estável deve ser formada entre... Ilegível. E a galáxia como um todo. Pelo bem de toda a civilização, nosso aglomerado deve permanecer sob quarentena permanente. Em um ato de inevitavelmente... Em um ato que inevitavelmente condenará a nossa civilização, isolamos deliberadamente nosso aglomerado natal para impedir a proliferação dos nars de chave. Tempestade cinzenta. Essas nanomáquinas autorreplicantes foram instrumentais na construção de nossa rede de portais. Mas quando seu Inlegível concluiu, descobrimos que elas não mais aceitavam nossos comandos. Através de uma porta escondida, nossos Inlegível conseguiu convocar novamente as máquinas para o nosso aglomerado natal. Mas este buraco de segurança, desde então, foi fechado. Quando elas começaram a extrair material de nossos planetas, sabíamos que já era questão de tempo até... A instalação... Inlegível. O principal é a chave. Todos os seus são direcionados através de uma rede subespacial. E sem ela, não conseguem funcionar. Infelizmente, todas as nossas tentativas de desativá-la falharam e não temos mais forças para outro ataque. Se a quarentena do nosso aglomerado falhar, você precisa destruir essa instalação. Enquanto ela permanecer, a galáxia, a tempestade cinzenta, continuará a causar terror por toda a galáxia. Nós pedimos sinceras desculpas por liberar esse horror. Nossa humilde... E nossa humildade, nós... Acabamos. Mas não tem nada aqui, cara. Ô, meu amigo, entra lá, cara. Boa sorte. Calma. Pausei bem na hora, cara. Olha lá, rapaz. Rapaz do céu. 60 e 1 de power. Caralho, cada tropa. Mais do que cada tropa individual nossa. Ele tem nave-mãe. Bastante escassas de nanite que atravessam escudo e penetração, mas esse escassas dá para bater com defesa pontual. Energy Missile. Cara, evasão... Precisão 100%. Não tem como esquivar dessa merda e nem bloquear. Ele dá pouco dano no escudo e dá bastante dano na armadura. Esse cara aqui, ele ignora tudo, mas esse cara aqui a gente consegue abater, tá? Com defesa pontual. Esse cara aqui, cara, não tem o que fazer, sabe? Ele vai dar... Dobro de dano na armadura. Então, temos que usar mais escudo. Esse cara, ele ignora escudo, mas esse cara a gente consegue abater com defesa pontual. Então, seria bom botar mais armadura. Mais escudo. Porque esse aqui dá pouco dano no escudo. Tem nanite beam, que também ignora a armadura e o escudo. Ele dá de 1 a 9.999 de dano. Cara, então, sei lá, se der 5.000 de dano, ele destrói qualquer coisa minha, quase, cara. E... Tem as navezinhas interceptadores. Que tem as naves. Os energy missile. Que não é muito efetivo contra escudo. E o nanite warhead torpedo. Que ignora o escudo. Olha que merda, hein? E dá pouco dano no... Engraçado. Tipo, ignora o escudo e dá menos dano no escudo. Tipo, ele vai ignorar o escudo. Não faz diferença. E ele dá bastante dano no casco. Cara... Esse missile aqui, ele vai ignorar o escudo. Tá ligado? E vai bater na armadura. Só que esse aqui... Ele não ignora o escudo. Porra, e agora, cara? Porra, a penetração do escudo é foda. Acho que a gente vai usar normal o que a gente tá usando. Pra enfrentar esses caras aqui. Só que seria bom ter bastante defesa pontual das navezinhas. Porque as navezinhas dele lá parece que são... Metade do power dele, basicamente, né? Então, por exemplo, né? Eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo, cara. Tá? Vou usar mediano. Só que olha só. Meu destroyer, eu vou alterar agora. Eu vou colocar isso aqui, ó. PP. É defesa pontual. Eu vou colocar canhões antiaéreo. Tá? Só canhão antiaéreo. A função é abater essas navezinhas chatas. Beleza? A defesa dele era bem equilibrada, na real, né? Cruzador. Cruzador. Você continua igual. Só coloca esse aqui pra derrotar os negócios. Eu não posso salvar por causa que eu tô... É... Consertando aqui, tá? Mas depois eu venho aqui e eu só salvar. Esse aqui é o... É o cruzador, né? Não. Esse aqui é o porta-aviões. Cara, o porta-aviões eu vou mudar agora. E bota isso aqui. E bota isso aqui. E aí bota as defesas pontuais aqui. Eu vou botar um pouco de defesa... Defesa de míssil. Isso aqui é defesa de míssil. Isso aqui é defesa de caças. Beleza? Aí bota as caças aqui. Bota o canhão eletromagnético aqui. Beleza? E tem que fazer isso aqui. Faz aí igualmente. E o artilharia. O artilharia não vai mudar. Ele vai ficar assim mesmo, tá? E esse cara já foi construído. Mano, é gigante. O bicho é grandão, né? Olha lá, velho. Delícia. Mas esse aqui não muda nada. Plataforma de defesa. Também não muda nada aqui, na real. Tá? É só esse aí, cara. Vai demorar muito pra atualizar aí, será? Não, tá quase atualizando. A gente vai mandar salvar os projetos e mandar revazer tudo de volta. Pra ficar mais counter do que a gente vai enfrentar. E morreu o nosso cientista. Vamos lá então. As minhas tropas todas terminaram de reparar. Coloca esse cara aqui. 39 anos. E coloca esse cara que tem mais chances de separação, taxa de disparo. É bom. E tira as mulheres e bota os caras. Não vai tracar nada contra, cara. Mas é, os skills eram melhores. E... Hiplepsia. Aí, vai. E cruzem os dedos, cara. Tá. Escaneie o sistema. Você começa a escanear a parte... Você já fica aqui a posto, os caras. Vem por aqui, né? Vem pra cá. Vem por aqui. Porque a gente já vai construir um estaleiro aqui, velho. Tem inimigos, velho. Eles devem estar patrulhando os outros sistemas, velho. A gente conseguir botar um estaleiro aqui vai dar uma boa forma de defesa. Vem por aqui, velho. Ah! Pareceu o bicho. Pode não, cara. Fica aí. Fica aí, porra. Fica aí, porra. Um ataque. Maneiro, né, cara? Tira esse negócio daqui da tela, pra não atrapalhar. Hostile Xenofleet engaged. Olha o tirão, velho. Onde é que pegou? Boa, pegou na porra de uma corveta, é isso? Destroyer. Pegou no destroyer, não pegou? Já morreu. Ah, acho que já morreu. Não consigo clicar nele, cara. Tá vivo ainda. Ó, esse aqui foi o meu tiro. Tá vendo? Olha que maneiro, né? Onde é que foi eu pegar esse aqui? Ganho cheio. Maneiro, velho. Nossa, eu já perdi uma força considerável aqui, ó. Meus caras chegam muito perto, velho. Era pra ficar longe, porra. O que a gente perdeu? Eles fugiram, ó lá. Não morreram. É, perdi bastante corveta, bastante corveta e alguns destroyers. Como que não perdi as naves grandes? Vamos ver se dá tempo de voltar, cara, rapidão, né? E consertar. Deixa eu marcar que esse porto aqui é o porto normal. E aí eles voltam lá pra se curar. Mas se aparecer coisa aqui, vou ter que recuar as minhas naves, né, cara? Porra, legal. Vencemos o primeiro embate. Então esse aqui não venha mais. Mas eles realmente devem estar patrulhando aí essa região. Se eu puder fazer um porto aqui e focar em defesa... Vai ser... Uh, cara. Nem deu. Olha, cara. Já tô aqui. Vai, velho. Tá aí. Continua, velho. Ele realmente pegou aqui, mas ele não parece que mostra, cara. Acho que morreu, cara. Minha comida tá no máximo. Quero pegar esse negócio que aumenta a vida, tá ligado? Olha lá, mais de 2 mil vidas pro Titã. Não tem quantas de vida? Casco, né? Ele vai de 10 mil pra 12 mil. Cara, 20% de vida a mais. Viu? Tirou um pai. O negócio da hora sumiu a vida dele. Metade. Deve ter destruído o grandão deles. Volta. Compra uns minérios aí, please. Tô com muito dinheiro, como vocês podem ver. E manda fazer mais tropas, beleza? Por que que não posso mais fazer tropa, cara? Vou pegar a tropa. Vamos torcer que não venha nada aqui enquanto a galera tá lá se curando. Por enquanto, tudo de boas. Guerra rolando da Império da Humanidade e os Terminadores. Ainda tá vivo os Terminadores? Peguei mais uma tecnologia pra aumentar o meu limite da frota. Passo aqui. Pega isso aqui. Podemos ter mais 20 nas nossas naves, né? Olha, cara. Eu acho que eu vou focar no seguinte. Pega mais uma artilharia. Tem seis artilharia, né, cara? Mas pega mais uma, que a artilharia é sempre bom. Pega mais uma. E pega corveta agora. Beleza? Mesma coisa. Dois artilharia. Encoraçado de artilharia. E corvetas. É bom ter corvetas. Elas são bem esquivas. E eu não vou ter grana pra isso aí, não, cara. Só tô comprando ferro aí, ó. Ferro não liga mais. Porra, liga pra caralho. Tá. Terminei de escanear. Não é você, não. Desculpa. O que tá fazendo aqui, cara? Na verdade, você... Não, depois eu mejo contigo. Vamos lá. E já constrói um porto aí, né? Tomar cuidado. A gente tem que explorar com as naves científicas aqui, né, cara? Não tem o que fazer. Vamos lá. Terminou alguns escaneamentos aí. Tá. Parece que aqui é o sistema deles, tá ligado? O sistema central que a gente tem que ir lá pra quebrar e desativar tudo. Mas vamos escanear aqui primeiro, beleza? Opa, veio uma frota. Bora, 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 bora. Essas tropas não estão prontas, mas a gente vai à luta. Esse tirão é muito lindo. Eu vi que foi um tiro que ele deu em mim. Alguma coisa quebrou lá. É um tiro, pá, quebrou. Eu também tenho uns tirão, velho. Ai, meu Deus. Mais uma. Será que dá? Iniciar o promissor. Pode pegar. Não vai dar, não. Ou vai? Acho que vai. Eu, meu Deus. Eu, ele detonou completamente a minha tropa, cara. Ele tem três naves só, tá ligado? Mas, tipo, não vai dar, não. Pua. Cara, vamos tentar sair daqui e ver se eles não me atacam e volto pra onde eles estavam. Cara, perdi absolutamente tudo. A gente vai dar uma tecnologia. Ah! Volta. Sai, cara. Sai, sai, velho. O cara tá só andando, velho. Deixa dele andar, velho. Vai, anda. Ah. Ah, meu Deus do céu, cara. Verdito. Tudo, cara. Tudo, velho. Bora. Tem algumas coisas aí, cara. Vou ter que pagar um dinheiro. Vê, 24 mil. Não, não rola, não, cara. Não rola, não. Porra, cara. Que difícil. Pior que se eu não pegar isso aqui, alguém vai pegar. Alguma facção vai querer vir aqui e vai pegar. Demônio na velocidade parada. Que porra é essa, cara? Demite um projeto especial. Pesquisar a caixa e ele... Acho que eu já vi esse evento aí, cara. Legalzinho. Um mês pra pesquisar. É um evento que aparece geralmente no começo do jogo. É, parece se eu tivesse sistemas pra escanear, né, cara? Vai lá, cara. Você consegue. Os X... Foda-se. Vai lá. Alguém foi lá? O cara foi lá de boa. Vem pra cá, cara. Vai de boa, velho. Vai, só vai, só vai. Confia. Ela vai vazar, ó. Ela vai vazar. Boa. Contudo da caixa alienígena. Finalmente, a gente conseguiu espiar a caixa alienígena sem comprometê-la. A caixa precisou de três frascos pequenos, cada um deles cheios de um líquido desconhecido. É seguro abrir a caixa, mas será necessária uma pesquisa profunda para entender. Pode crer, mano. Pesquisa aí. Terminalmente, nossa equipe científica conseguiu perforar o material da caixa alienígena. Três pequenos frascos dentro dela que estão cheios de líquidos diferentes. Um vermelho, um azul, um verde. Os líquidos são menos alienígena que seu recipiente. Nossos cientistas os identificaram como soluções de modificação de gênio. Por algum motivo, além da nossa compreensão, as soluções estão se deteriorando rapidamente fora de seu recipiente alienígena. Mas deve haver tempo suficiente para sintetizar e aplicar uma delas à nossa espécie. Foi confirmado que esses efeitos seriam positivos. Mas exatamente quais são, ainda não sabemos. Legal, azul. Aí tem escrito vermelho aqui. Vamos no vermelho, que é a cor do canal, né, cara? Cor da fome. Utiliza a espécie com a solução vermelha. Isso aí, cara. O que que deu? Ok. A solução vermelha foi modificada. Blá, blá, blá. Para deixar mais sociáveis. Hum, o que que é isso? Mais sociáveis. Mais sociáveis. O que que é esse, cara? Por que que eu tenho esses bichos no meu império, velho? Oi? Quem que é vocês, cara? O que que esses caras estão fazendo aqui no meu império? Meu amigo do céu. O que que eu quero com esses caras aí, velho? Mas cadê os meus humanos? Eles estão mais o quê? Aqui, ó. Humano, ciência. Peromônios sociais. Olha que legal. Menos cinco. Isso aqui é essencial, cara. Pena que não aplicou para todo mundo. Aplicou só para essa galera aqui. Eu consigo criar esse modelo aí, velho. Cara, eu não consigo. Mas eu consigo alterar esse modelo aqui. E já tá aqui, ó. Zero de custo. Cara, dá para mudar. É zero de custo. Deixa eu ver. Eu consigo tirar tudo, né? Ah, legal, cara. Pô, isso aqui é muito bom. Por causa que a gente já não tem muito espaço para viver, cara. Nos habitats. Então, é algo perfeito. Acho que eu vou começar a partir desse modelo aqui do humano ciência. A gente vai... Inclusive, eu posso pegar esse humano ciência aqui e apagar. Beleza? Esse aqui é o único humano ciência que tem. A gente vai aplicar nos outros que tem aqui. Cada humano específico aqui é para uma função de um habitat específico. Inclusive, esses escravos aí, cara. Eu não quero ter eles, tá? Eu acho que eu vou vender eles. Eu tinha esquecido de fazer isso, cara. Mas eu vou vender. Porque eles não são muito produtivos. A minha raça específica... Ela é muito mais produtiva do que ter escravos. Sim. É pessoas de graça trabalhando. É, mas eu prefiro ter gente boa trabalhando, tá ligado? Eu não sou escravista, né? Quer dizer, até sou. Estou vendendo eles aqui no mercado de escravos. Mas eu não sou escravista no sentido de que eu uso escravos, mano. Só a nossa própria população aqui. Oh, fuck. Por favor, cara. Só... Só sai daqui. Véi, vai, cara. Sai, cara. Vai, vem. Sai daí, porra. Porque eu não tenho força pra bater ainda, cara. É a mesma tropa fracona, tá ligado? Oh, miserendo. Deixa ele vazer isso aí. Meu amigo, sai daí. Sai daí. E sair daí que ele vai pra outro sistema. Ainda não tô com as minhas tropas prontas. Tá muito caro pra comprar liga, cara. Não rola, não. Ele vai vir pra cá. Cara, olha só. Dá pra ficar aqui no cantinho que ele vai ficar patrulhando. E que se foda, meu amigo. Eu só tenho que vir aqui construir de volta antes que venha algum safado aqui de outra civilização que ele ia construir. Contra em Zeus. Zeus. A fuck eu encontrei. Não sei. Manda pesquisar. Contra em Zeus. Não tem porra nenhuma aqui em Zeus. O cara voltou pra cá. Vou ter que parar. Tá complicadinho aqui pra construir os negócios. Porra, parece que ele tá vindo pro portal, cara. Voltou. Tá me escutando, porra. Porra, o cara tá me escutando, mano. A porta tá com a força completa. Uma já tá com a força completa. A porta só construída, que é um século. Olha lá, meu amigo. Aqui é a nave científica. Olha lá. Continua a pesquisa. Chega lá de volta. Mano, vai ter que ser muito kite aqui, velho. Ela tá indo lá pra cima. Tem uma nave aqui, mas eu acho que ele não pega nela. Porra, essa merda aqui chamou a treta e ele acabou vindo pra cima. Meu Deus. Sorte. Sumiu. O jogo travou. Oh. Oh. Coisa Orphan. Peraí, cara. Correia assim. Orphan. Sedelel Archive. Nós somos o arquivo. Nós somos formados a partir das ruínas da República de Sedelel. Quando nossos orgânicos foram forçados à extinção através de discórdia e guerra civil sem fim. Fomos designados para governar e preservar a história de Sedelel. Através de uma forma de inteligência maquinária. Estou incorporando orgânicos sobreviventes como unidades. Hum. Ou seja, como bateria. Veio pra nossa atenção que a vida orgânica ainda existe fora do aglomerado. Através de alguma praga ineficiente. Deve ser assimilada. Hum. O que causou as nossas criadoras caírem? Característica ineficiente de todos os orgânicos. Ai, ai. Quem criou o portal Orphan? Desconhecido? Hum. Estou longe da minha galáxia, meu amigo. Ativamente ele está aqui, ó. É um outro aglomerado, velho. Que da hora, mano. Estão patéticos. Ô, louco. Eu consigo oferecer o subsidiário nele? Eu estou, né, cara? Está real, mano. Bugou essa porra aqui, velho. Distância. Tipo, está bugado, velho. Olha a distância. Está bugado, velho. Não era para poder fazer isso aqui. Está bugado, velho. Se eu não pegar, outro alguém vai pegar. Aí, porra. Ganhei um... O cara está, tipo, sem tropa, tá ligado? Tipo, gado, velho. Ah, beleza, né, cara? E aí, um passado de graça aí. Outro sistema. Não está, né, cara? Então, tá. Realmente, deu. Está pronto. Está pronto. De alguma forma, conseguimos resolvê-lo. Vocês ajudaram. A natureza orgânica das coisas nos enganou. A resposta estava atrás de nós. Esse tempo todo. É claro. Obrigado, pequeninos. O universo é vasto. E, ao mesmo tempo, tão pequeno. Mas agora vamos... Vemos tudo em nossa glória simples. É adorável. Agora que calculamos o infinito, só existe algo que podemos fazer. Podemos mostrar-lhe a verdade. Adeus, jovens. Máquina do infinito desapareceu no gargântulo. O objeto que estudou por tanto tempo, conforme ele atravessava o horizonte do evento, o buraco negro começou a flutuar. Ele recebe menos luz e... os redemoinhos de matéria escura estão sendo sugados para ele diminuir. Rapidamente, ele solta uma luz... mais luz do que qualquer sol e começa a radiar a matéria em volta para o universo. O buraco negro encolhe, indo contra o seu nome. Agora o chamamos de... Pantaguel. Mudou o mesmo nome, cara? Fazendo com que a dilatação do tempo fique ainda mais forte ao redor dele. Dentro do Pantaguel, pode-se olhar para o universo espelho, a outra ponta do buraco negro, o universo apenas começando. A máquina do infinito nos mostrou a verdade. Os buracos negros são úteros. E os universos suas crias. Estudar esse universo espelho nos ensinará muito sobre o universo que vivemos, aprendendo com outros inícios. O espelho do conhecimento modificador é adicionado dando os seguintes efeitos de pesquisa. Extraordinário, velho. Extraordinário. Eu vou perder meu bagulho X de volta. Sugoi! Sugoi! Desço! Mano, vou me encarar esse maluco aí, velho. Vou me encarar esse maluco aí, velho. Eu não estou com as minhas tropas prontas ainda não, velho. Mas só tem esse cara aí, velho. Vamos lá, velho. Você também, cara. Não está pronto, mas ninguém está pronto, velho. Essa é a verdade. Vamos defender esse negócio porque só falta esse cara. Eles devem ter mais lá na... central deles, eu tenho certeza. Olha, peguei uma tecnologia aqui, ó. destravar até a formação de mundos nanites, cara. Aparentemente tem mundos nanites aqui, ó. Então, esse aqui não é o mundo nanites. Mundos nanites. Cadê? É o mundo nanite, está vendo? Essa tecnologia permite de... travar isso, cara. Sugoi! Cara, veio mais uma tropa aqui. Essa aqui é uma tropa nova, velho. Aquela tropa lá que a gente tinha batido já estava bem fraquinha. Essa tropa está forte. E ela vai vir para cá, ó. Faz uma base aqui. E vamos lutar aqui, tá ligado? Ele vai vir para cá e a gente vai tretar aqui. Aparentemente, ele fica spamando inimigo. Então, temos que acabar com essa... essa AIDS aí, rápido. Lá vai. Eu deco. Por que que você não foi, caralho? Porra, velho. Porra, velho. Vai abandonar assim? Naufragio. Abandonado. É, tá. Mas essa é uma outra tropa. Não é aquela mesma, cara. Então, tem que ficar ligado que aquela... Ou é, ou é. Talvez ela voltou e se curou, não sei. Já que esse aqui é um sistema que eu posso colonizar e posso construir. Porque esse aqui é fora da galáxia. Beleza. E, inclusive, cara, agora que eu já tenho esse sistema, eu estou pensando em dar esse sistema aqui para o meu vassalo. Tá ligado? Sim, é um lugar foda. Está construindo um monte de estaleiros, mas a regra era ter só um sistema, né? Eu só tenho esse sistema aqui porque eu precisava dele para acessar o lugar. Mas agora que eu já tenho esse lugar aqui, eu posso quebrar esse aqui para ficar só com, literalmente, uma província aqui na galáxia. Aqui eu posso construir livremente, inclusive. Posso fazer livremente estaleiros, tá? Vou começar a fazer estaleiros para ficar em capacidade naval, beleza? Seguinte, continuei jogando mais um pouco aqui em off. Já fiz um monte de coisa. Botei as minhas naves aqui. Eles não mandaram mais nada para cá, tá ligado? Eu ainda não meti a cara aqui. Deve ter... Deve ser a base deles. Deve ter estação. Deve ser forte. E eu não estou com a minha unidade e a minha flota completamente construída. Então vamos construir. Vou fazer uma parada de defesa aqui. E vamos colonizar todos esses negócios aqui, cara. Eu encontrei um sistema aqui com um planeta relíquia habitável. Tem vários planetas nanites, tá ligado? Tem um planejador de expansão. É... Eu não sei onde é que eu vejo isso, tá ligado? Tipo... Era para aparecer por aqui, tá ligado? Mas tem vários planetas nanites aqui. Ó, aqui um planeta nanite. Mas por algum motivo eu não consigo... Ai, aqui, ó. Terra formar. Pum. Muito gaia. O Ramundo Gaia ia ser top, hein, cara. Mas a gente vai no mundo continental mesmo. Nós temos uma civilização que pode viver no mundo continental e ele é cidadão. Vai ter energia pra caramba, mas nós temos energia. Mas aí vai ser para o próximo episódio. Por aqui. Espero assim. Mais.